Há uma questão que há muito tempo me incomoda Qual será a vantagem de se ter uma ou duas corcovas? O que iremos formular é somente um questionário Qual diferença haverá entre o dromedário e o camelo? E entre o camelo e o dromedário? Postos frente a frente causam a mesma impressão Mas quando postos de lado faz-se logo a correção O camelo difere do dromedário que só tem uma corcova O dromedário já difere do camelo por ter lá suas duas corcovas Há muitas coincidências entre os nossos dois culminantes Mas quando chamados em ordem alfaberta Que é o camelo que vem sempre antes O camelo está na letra C De quase todo abecedário A letra D, por sua vez Traz sempre a figura do dromedário Haverá mesmo uma rusga Entre os dois mamíferos quadrupedis Ou desavença São propriedades apenas De nós humanos Bipedis Só se anda de dromedário No deserto do Saara Mas quem já viu Aonde dorme o camelo Lá na Guanabara O camelo é o pão de açúcar Com a urca vistos em relevo Mas o dromedário é o corcovado Só o Cristo é que não pode vê-lo Será que por ter duas corcovas O camelo passa mais tempo sem beber água Ou, pelo contrário Com peso maior Beba mais água que o dromedário Será que o bom dromedário Com sua única corcova Tem por cima mais espaço E ficaria assim nosso amigo camelo Exposto a um maior cansaço Aquele que acertar a primeira resposta Receberá duas corcovas em suas costas Por outro lado Aquele que só acertar a segunda Não tardará a ficar com uma enorme corcunda Ou, 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 ou Ou, ou, ou Uh... uh... uh.... uh... Ah! Brrrr! Sete... Uh... 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 E aí E aí